IML, Instituto de Medicina Legal. E aqui a nossa reportagem se deparou com essa jovem que estava à procura da irmã. E no Balanço Geral, manhã, Luiz Fortes, ao vivo, nós mostramos ela aqui. Quando a gente entrava no Instituto de Medicina Legal para mostrar o possível local onde a irmã dela se encontrava, ela estava em Parnaíba, vendo a matéria e foi muita felicidade para você. Com certeza. A gente tem ali um momento seu, você emocionada. Muito obrigada a todos, viu? Minha irmã está viva, graças a Deus. Ô meu Deus, obrigado. Eu só tenho que agradecer a vocês, primeiramente a Deus, né? E depois a vocês, que Deus enviou vocês para cá, fizeram essa reportagem, minha irmã está viva, graças a Deus. Agora é só comemorar? É só comemorar e obrigado mesmo. Eu não tenho nem palavra para agradecer. Eu que digo, não tenho palavras, você agora vai a Parnaíba, vai se encontrar com a tua irmã, tomar um banho de mar e vai estar tudo certo. E ela até dizia, e é bom a gente sempre contar a verdade, ela disse que a irmã dela já tinha sido presa, usuária de drogas e essa é a preocupação maior. E você, soube a notícia de que ela tinha pego dois tiros na cabeça? Dois tiros na cabeça lá em Parnaíba. Aí o sofrimento foi maior ainda? O sofrimento foi maior, eu vim logo aqui, né, para ver, porque com certeza os corpos de lá vêm para cá para a Terezinha. A Nádia Kalini atrás da Pamela. E ela de repente, a irmã assistindo a televisão, liga para ela. A TV Antena 10 trabalha assim, ela sempre mais perto de você. A história desta mulher na lente, então na tela da TV Antena 10.